Fala galera, beleza? Evandro Santos, canal Vivendo na Roça. Galera, finalzinho de tarde, estou aqui na casa da minha mãe. Deixa eu falar algo aqui para vocês. Primeiro eu quero agradecer a todos vocês, inscritos do canal Vivendo na Roça. E também pedir para a galera que não é inscrito, que está chegando aqui, se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe, deixa o seu joinha, para fortalecer esse canal Vivendo na Roça. Galera, e nesse vídeo aqui, galera, eu vou fazer um vídeo aqui curto. Por que eu vou fazer um vídeo curto? Deixa eu falar para vocês. Dias atrás aqui eu visitei uma propriedade de Cacau PS319, postei vídeo no TikTok, no Kawaii, na minha página no Facebook e deu bastante visualização. Postei aqui no canal também, a galera ultrapassou as mil visualizações, só que o vídeo ficou longo. E nesse vídeo aqui, galera, eu vou colocar de novo, de uma maneira resumida, para você que não gosta de vídeo longo, assistindo esse vídeo aqui, que vai ficar um vídeo menor. Galera, é o seguinte, meu canal, galera, tem uma opção, uma opção, se tornar membro do canal. O que é se tornar membro do canal? Se tornar membro do canal, galera, é uma turma que quer ajudar o canal financeiramente. Isso é para quem quer ajudar, galera. Até hoje não tem ninguém inscrito ainda assim, mas se tiver alguém interessado, fala, Salvador, eu me interesso em ajudar o canal, você vai clicar na opção se tornar membro. Tem um valor muito baixo que você ajuda mensal e as pessoas que vão, que é membro, vão ter regalia, vão ter prioridade na resposta, vídeo exclusivo, eu vou ter a obrigação de ajudar essa pessoa no que ela precisar. gravando o vídeo exclusivo para ela, resposta rápida. Então, se tiver alguém aqui interessado, eu já respondo, mas se tiver alguém aqui com interesse em falar assim, Evandro, quero ajudar o canal, quero lhe ajudar, então a oportunidade é essa. Se tiver, beleza. Se não tiver, a gente continua aqui fazendo o mesmo trabalho. Beleza, forte abraço, bora aqui para o vídeo. Valeu! Muito maravilha. E vamos lá, foi plantado, cacau muda a cronada. E no início, galera, do plantio, eu vou falar para vocês aqui, vocês me entenderem. No início do plantio, foram utilizados o adubo Top Mix. Se eu errar o nome, eu vou deixar escrito na tela. Conversei com o rapaz aqui, ele me passou, mas para mim não errar, eu deixo na tela. Mas foi isso, Top Mix. Né? Então, foi esses dois detalhes que me chamaram a atenção. Foi a muda cronada. E no início do plantio, eles trabalharam muito com o adubo Top Mix. Deixa eu pegar um ângulo melhor aqui para vocês, ó. É que talvez, galera, está de longe. Não dê para ver. Mas olha a roça aí como está. Agora eles mudaram o adubo. Vou deixar na tela escrita aí. Qual é o adubo que eles estão usando agora. Mas lembrei, é o 16, 16, 16. Tá? E olha lá, galera, como está. Você vê que tem muitos frutos. Muitos frutos. E tem muitos pés, galera, que não tem como. Tem que abordar mesmo, não tem como. Não tem como. Uma pés que é aquela construtura pequena dessa. Não tem como vingar. 100%, né? Então ele vai abortar, como a galera fala. Vai morrer, não vai vingar 100%. Mas a roça aqui está de parabéns, né? Olha para aí. Pés 3, 19. Plantado. Plantado. Já clonado. E só 3 anos de idade, galera. 3 anos. Trouxeram a muda. Cronada já. E plantaram. Tem 3 anos isso. Entendeu? E aqui, galera. Para onde vocês olharem. Tem cacau. Deixa eu abaixar aqui de novo. Entendeu? Então, assim. Eu costumo filmar, mostrar. Eu costumo andar. Na verdade, eu sou um procurador de... Eu procuro roças bonitas para a gente mostrar. Né? E a ideia é mostrar, é prestigiar a nossa produção, o nosso cultivo de cacau, banana da terra. A galera já sabe. A galera já me conhece. E sabe, né, galera. Que a gente... Que gosta da roça. Que vive da roça. Que tem assim... Eu acho bonito, galera. Não vou mentir para vocês. Aqui. Tem muita... Muito cacau queimado. Vassoura. Né? Não tem jeito. Esse 13,19 para lá, galera. Olha a fileira aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Ó. Segue a fila aqui. Todo de cacau. Três anos, tá, galera? Três anos. Plantado, cronado, tá? Essa plantação foi feita cronada já. E é isso. E é isso. Tchau.